Me deixa muito feliz de ser a quinta vez a participar da Mostra Artefato, todo ano buscando trazer mais contemporaneidade para os espaços e fazendo com que o mobiliário do Artefato, que tem tanto renome, para uma leitura bem atual e aconchegante. O natural está muito vinculado com as essências e com aquilo que a gente traz no fundo do nosso coração. Esse espaço traduz isso, traduz aquilo que a gente tem no mais profundo do nosso ser, com muita personalidade e muito carinho. As araucárias e a paisagem dos Pampas são o que dão todo o tom para o espaço. O ambiente é todo orgânico, tem um layout solto e leve para refletir toda essa natureza construída.